Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa oitava aula de Pascal. Meu nome é Leonardo Hipólito e, nesta videoaula, vamos aprender um pouco sobre vetores e matrizes. A primeira coisa a fazer é declarar aqui no nosso programa uma matriz. Então, vou utilizar o comando var, o nome da minha matriz, dois pontos, arrei, abro o coxete e vou agora colocar quantas colunas vai existir nessa minha matriz. Aqui, no meu caso, vai ser de cinco colunas. Então, eu coloco 1 até 5, vírgula 1 até 5. Então, é uma matriz do tamanho 5x5, do tipo, agora aqui eu vou indicar o tipo, do real. Uma matriz 5x5, do tipo real, ou aqui do tipo integer também, do tipo inteiro. Eu vou deixar a minha com o do tipo real. Você pode utilizar todos os outros tipos existentes em variáveis. Então, aqui, como eu posso entender essa matriz? Essa matriz pode ser entendida como uma tabela, uma planilha aqui do Excel. Por exemplo, eu tenho uma planilha do tipo 5x5. Então, aqui, neste primeiro índice, eu tenho as colunas. Aqui, coluna A, B, C, D e E. Seria a minha coluna 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, neste segundo índice, eu tenho a quantidade de linhas que tem nessa minha tabela. que seria aqui a linha 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, um exemplo bem simples. Eu vou colocar aqui, WriteLn Digite um número. E vou aqui, agora, ler ReadLn A minha matriz No índice 1 Ou seja, na coluna 1 Linha 1 Então, aqui eu tenho A linha 1 Linha 1 Na coluna 1 Se eu mudar aqui Para 2 Então, aqui eu vou ter Coluna 2 Linha 1 Que é Este item aqui Coluna 2 Linha 1 Então, aqui eu tenho disponíveis 25 Campos Que eu posso preencher Nesta matriz Este aqui é um exemplo Bem simples De leitura Desta matriz Para imprimir Exibir Este valor na tela Basta que eu coloque WriteLn Matriz A coluna Que eu quero imprimir E a linha Pronto Já vai ser exibido na tela O item que estiver Na coluna 1 Linha 1 Agora, já um vetor Já um vetor Ele tem apenas A quantidade De linhas Ou A quantidade De colunas Como você quiser Entender Então, aqui Tirando aqui Este segundo índice Eu tenho Um vetor Vou mudar aqui O nome da minha variável Vetor Então, aqui Eu já tenho Um vetor De 5 colunas Então, aqui Quando eu pegar A coluna 1 Desse meu vetor Ele tem apenas Uma linha Então, a coluna 1 Ele pega o que estiver Aqui 2, 3, 4 e 5 Simples Assim Só você entender Que uma matriz Pode ser considerada Como uma tabela Com várias linhas E colunas E um vetor É uma tabela Com apenas Uma linha Vou ficando por aqui E até a próxima Qualquer dúvida Vocês podem entrar Em contato comigo Através do meu site www.leonardoipólito.com Até mais